Fala meu povo, meu povo Pedro, abrindo mais um vídeo aqui no canal meu povo, hoje a gente tá aqui na rua Ribeiro de Brito que já faz parte aqui de Boa Viagem galerinha, hoje a gente vai dar uma volta aí, um passeio bem massa na tua capital pernambucana nesse exato momento galerinha, tava chovendo velho, deu uma pausa bem massa, então agora graças a Deus parou de chover meu povo tá naquela expectativa bem massa, bem deles, de que Pedro, que parasse de chover, vamos dar volta lá no shopping galerinha pra vocês acompanharem lá o shopping, em tempo real, como é que tá aí o shopping Santa Recife o intuito aqui é a gente fazer, dar uma volta aqui no bairro de Boa Viagem, pra gente ver o que Pedro, em Boa Viagem pra gente ver as noites obscuras meu povo, daqui do bairro de Boa Viagem, o que rola nessa noite aqui que a gente não sabe meu povo, então Pedro vai dar uma volta, vai fazer um passeio aqui bem massa pra que tu acompanhe aí a tua cidade praticamente em tempo real, então vamos dar uma volta aqui vamos primeiramente aqui no shopping dar uma volta pra vocês verem como é que tá aqui a situação no shopping galerinha o intuito, o intuito meu povo, é fazer com que você veja aí o shopping, o nosso shopping aí como é que tá caramba, tem gente pra caramba velho, tem gente pra caramba ali na parada de ônibus pra que tanta gente meu povo, bora meu filho, pra pegar o ônibus ó pra que a gente galerinha, tudo pra pegar o ônibus caramba gente demais velho, dá um T aí Pedro, pra eu ver, dá um T aí Pedro, ó pra aí que é gente velho pra pegar onde pra ir pra nossas casas galerinha, a maioria é pessoas que tava trabalhando no shopping velho aqui é bom que passa diversos ônibus, então facilita bem massa velho aí pra que as pessoas se diluquem pras suas casas de volta pois tem ônibus pra caramba velho aqui tem muita gente aí na parada velho de ônibus vamos simbora meu povo, vou dar uma volta aqui sem mais delongas pra vocês aí verem tudo acompanharem em tempo real vocês viram ali que aqui é o Shopping Center Recife Shopping Center Recife é aí ó galerinha então pra que vocês aí vejam aí o teu bar, aqui a nossa capital pernambucana velho eu quero ver o que é que rola em Boa Viagem velho assim, como assim Pedro, como assim Pedro como são as noites aqui em Boa Viagem então a gente vai fazer esse passeio aí pelos algumas ruas daqui de Boa Viagem vamos ver se é muito perigoso muito sinistro andar nas ruas de Boa Viagem como é que a gente sabe Pedro, como é que a gente sabe Pedro a gente só sabe acompanhando, indo andando meu povo, então vou dar uma volta bem deles aqui, bem massa aqui pelos bairros pra que vocês aí saibam mais ou menos como é andar nas ruas de Boa Viagem as noites meu povo, adianta o dia é tudo maravilha, tudo belo, tudo massa mas na noite menino mas menino de noite é mais complicado meu povo mas assim, vamos lá galerinha, fé em Deus creio que já deu tudo certo pois nada de mal vai nos acontecer velho vou passar por uma rua ali que tipo é como se fosse uma Cracolândia velho então vou dar uma passada por lá será que vai estar sinistro? Não sei será que vai dar pra passar? também não sei, e como é que a gente sabe Pedro? a gente só sabe indo lá galerinha então a gente tá indo pra lá agora meu povo, é não Pedro não é Pedro é meu povo, a gente vai lá agora dar um passeio lá pra gente ver o intuito velho, aí eu também tenho um conhecimento uma visão diferente pois muitas das vezes gravo vídeo ando, mas durante o dia meu povo mas da noite a noite a gente não tem esse conhecimento então hoje vocês vão ter esse conhecimento aí bem massa bem bacana uma visão aí diferente pois quero que vocês aí tomem suas conclusões mesmo aqui em Boa Viagem eu tô notando uma coisa velho que aqui é um bairro rico, rico, rico mesmo mas você vê algumas ruas escuras pra dedé poxa pra ir meu povo caramba tem muitos postes aqui apagados tem muitos postes apagados isso aí facilita facilita pra caramba o que Pedro? fala pra mim explica diz o que Pedro? facilita né meu povo que os ladrões ficam tudo na espreita debaixo de um pé de mato só com o buticão de hoje pra fora e fica naquela expectativa será? será né meu povo então é essas coisas que a gente tem que evitar pega essa rua aqui essa rua aqui que praticamente aqui a gente vai passar em algum restaurante por ali bem top de boa viagem vamos dar uma volta lá vamos ver como como as coisas aqui estão acontecendo pois aqui as coisas acontecem muito assim num piscar de dedo de um estralar de dedo uma hora pode estar assim como de uma hora menino mais menino perigoso então eu quero sair daqui assim tipo mais rápido vocês veem assim meu povo tá vendo essas ruas assim é um monte de condomínio mas aqui tem assalto pra caramba é não Pedro não é Pedro aqui tem uma cracolândia tudo aí galera tudo aí é os caras consumindo droga virado no xerém caramba como como uma GoPro é massa você para você anda as pessoas tá nem aí assim as pessoas nem se tocam você tá gerando conteúdo é muito massa muito bacana caramba aqui nessa avenida canal aqui boa viagem pra que vocês entendam pra quem pra quem não é de Recife aqui tá uma cracolândia do caramba tá doido então meu povo vamos embora sem mais delongas vamos dar um passeio bem massa aqui por boa viagem um passeio bem bacana ó ó que restaurante massa isso aí isso aqui meu povo é um restaurante da gente rica daqui de boa viagem cara passa tudo aí pra comer aí é uma pizzaria uma pizzaria bem top bem bacana será que tem alguma coisa lá na igrejinha de boa viagem assim não sei não tenho certeza nós só vai ter certeza quando a gente for pra lá que a gente vê enquanto a gente não for pra lá que não chega lá a gente não tem nem noção como é que tá as coisas lá então a gente só vai saber vendo como é Pedro como é Pedro só a gente indo lá meu povo então a gente tá indo lá agora galera tem muita gente na parada de ônibus gente pra Dedé que não foram pra casa ainda tô tudo aí esperando seu busão pra ir pras suas casas caramba como as pessoas da classe baixa sofrem pra caramba como assim Pedro explica aí como assim diversas pessoas que tem dinheiro nesse exato momento tá nas suas casas você só vê as pessoas da parte pobre na rua largando dos seus trampos largando dos seus trabalhos dos seus compromissos pra tentar levar uma bolachinha pra casa então a gente sofre pra caramba tanto pra ter as coisas como como pra largar tá leu como pra largar dá no meu pirra belê vamos juntos garotinho aqui a gente tem que tá ligeiro galerinha por conta de que Pedro por conta de que Pedro porque aqui é boa viagem meu povo não te engana não galerinha pô tá no bairro nobre não aqui o bairro nobre às vezes à noite é pior de que numa comunidade por conta de que Pedro explica aí porque na comunidade os malandros respeitam a comunidade galerinha então se eles fazerem bobagem lá o pau canta então aqui não galerinha aqui aqui não acontece nada então assim em termos de malandragem vem tudo pra boa viagem então você tem que estar atento pra caramba tem feirinha ainda tem algumas algumas coisas aqui na feirinha vamos dar uma olhada lá meu povo na feirinha de boa viagem aqui trazer vocês aqui pra vocês dar uma votinha bem massa ver se qual birucutico tá rolando por aqui tá fechando esse exato momento já tá fechando algumas coisas vou dar uma volta aqui só pra vocês ver um pouco da feirinha de boa viagem a igrejinha tá aí meu povo de pé e aqui já tá a feirinha galera aqui porque tá de que Pedro aqui tem dia que tem feira galerinha hoje hoje deve ter hoje só tem só comida aí aí fica muito restaurante bem top bem belos bem massa aí muitas pessoas vêm pra cá por conta de que Pedro por conta de que Pedro porque as coisas aí é bem baratinho então as pessoas é tipo você vai ali ver artesanato e ao mesmo tempo chega ali e fica de boinha ali comendo altos bagulho massa salgada doce bola um bocado de coisa vende ali velho então vamos embora galerinha a gente já viu uma pouca aqui assim aqui não tem nada de anormal não tem não Pedro tem nada galerinha aqui não tem tipo nada de anormal tá tudo conforme manda o mandamento galerinha então dito isso vamos dar um rolê bem massa agora pra gente ver as ruas daqui de boa viagem aqui onde o sapato aperta meu povo aqui tá conselheiro a guiar menino mais menino vamos dar um rolê aqui agora aqui na boa viagem tá tendo muitos dependentes químicos velho e moradores de rua assim migraram pra cá sabe galerinha por conta que aqui passa muitas pessoas dando de comer dando de beber então praticamente as pessoas vêm tudo pra cá por conta dessa facilidade de eles comer pra caramba então é pra eles é bom né meu povo é um ponto bem estratégico pra eles comer aí uma sopinha tipo fazer um lanche bem massa na noite pois só quem sabe o que é o quanto é conviver na rua é pessoas que já passaram graças a Deus meu amigo Pedro nunca passou e nunca vai passar galerinha por conta de que Pedro por conta que Pedro não dá mole não galerinha Pedro não dá moleza pra que isso aí aconteça meu povo então essas coisas que muitas pessoas com a mente fraca entram nesse mundo paralelo e praticamente lá se perde pra sair de lá praticamente é muito difícil muito complicado então quem não entrou passa por onde não entrar galerinha quem entrou passa por onde sair é essas coisas e é assim que funciona meu povo então não pense meu povo que você os jovens né pensa que conviver na rua é fácil falo pra vocês que não é fácil galerinha é complicado pra caramba então essa rua aqui de boa viagem meu povo pra quem não sabe é é badalada pra caramba porque por conta que aqui meu povo pra que vocês entendam português mais correto aqui tem de tudo meu povo de tudo de bom e de tudo que não presta então essa rua aqui conselheira guiar é desse desse naipe aí galerinha assim durante o dia ela vai te enganar como uma rua bem bela bem movimentada mas quando chega a noite meu povo só quem sabe o que é as ruas de boa viagem é aquelas pessoas que convencem aqui em boa viagem então sabe caramba é meio boa viagem é um bairro nobre bem bacana mas tem alguns pontos daqui de boa viagem menino mas menino que é complicado galerinha só quem mora aqui sabe quem aí mora em boa viagem aí comenta aí no vídeo aí galerinha ó Pedro boa viagem é isso aí é aquilo outro não Pedro boa viagem não tá assim não não tá assim não aqui essa rua aqui muito movimentada por é tipo garota de programa galerinha vou até dar um tentar passar por ali pra vocês verem ali um pouco oura o lixo passa a caquinha danada né velho pra que vocês vejam aí um pouco galera bom dia minha amiga opa bom dia boa noite boa noite tudo bem a maioria da das jovens que você vê aqui na calçada galerinha a maioria né meu povo não tô falando todas a maioria é tudo é tudo acompanhante aí galerinha daqueles homens que não tem o que fazer bora mago daqueles homens que não tem o que fazer aí vê tem suas esposas mas procura esse mundo esse mundo paralelo então essas coisas aí vocês aí que tipo fica nessa aí sai daí quanto é tempo galera é não Pedro boa noite senhora boa noite então é vocês aí que fica nesse nesse aí de procurar essas noites aí badaladas saia dessa galerinha e outra e outra principalmente homens casados aí vem tem cara que tem cada mulher danada cada mulher maravilhosa mas assim formosa bonita charmosa carinhosa mas tipo procura na noite mulheres assim pra se destruir o seu casamento então essas coisas meu povo que as pessoas tem que reaver caramba tem tem gente pra caramba aqui na parada assim meu povo vou atravessar ali que a gente vai passar por diversas garotas de programa ali e vocês vão ver aí a realidade das ruas daqui de boa viagem esse mundo paralelo galerinha esse mundo paralelo que praticamente vocês só encontram aqui nessa rua aqui de boa viagem vê quanto monte aí velho vou subir aqui a calçada galerinha dá um subir aqui a nossa calçadinha aqui meu povo então é isso aí meu povo vou aqui pela calçada galerinha pra gente ver um pouco desse mundo aí um mundo aí sombrio mas assim meu povo eu gosto de mostrar pra vocês mesmo vocês sabendo que é um mundo sombrio mas assim é pra mostrar um pouco da realidade galerinha um pouco da realidade então o que eu tava lá falando ali no raciocínio muitos homens tem suas mulheres formosas bem bonitas gatas princesas e fica tipo se sujando com esse tipo de mundo aí galerinha falo pra vocês esse caminho aí de procurar tipo mulher na noite é um caminho sem volta meu povo por conta de que por conta de que um dia se o cara pegar uma doença com qualquer um aí tipo desse jeito assim vocês não vai ter mais nem a quem se recorrer galerinha então nem vá por esse lado meu povo nem vá por esse lado galerinha então essas ruas aqui meu povo é exatamente tudo isso que eu tô te mostrando tem as coisas boas daqui de Boa Viagem mas tem esse esse lado abre abre escuro velho então entre aspas é todo mundo sabe ver todo mundo conhece sabe que aqui a noite funciona essas coisas galerinha dito isso vamos pegar um bigol depois a gente vai subir ali na calçada ali pra você ver tem assim de esquina a esquina tem um montão velho de água você vê assim muitas das vezes na aparência velho você vê até que tem jovem ali tipo ganhando a vida assim de 14 15 anos velho é não Pedro não é como é que tu sabe você vê no Cerro Branco meu povo dá isso aí jovem aí você dá pra ver aí que é mais ou menos essas idades então caramba eu vejo ficar assim me questionando principalmente eu me olhando pro lado de um pensamento de um pai velho caramba o cara bota uma filha no mundo dá de tudo faz de tudo e você se vê assim uma filha numa situação dessa velho caramba deve ser tipo uma coisa ruim pra caramba velho como ao mesmo tempo uma coisa revoltante velho pra Dedéu velho cara de assim no mínimo o pai vai dizer assim caramba aonde foi que eu errei velho aonde foi sempre de tudo sempre fiz de tudo velho e meus filhos tá assim desse jeito assim dessa forma não foi esse tratamento não foi esse ensinamento que eu dei velho então é muitos tipos de coisas meu povo que a pessoa se perde galerinha pra que tu entenda muitas das vezes é a questão de amizade velho as amizades fazem essas coisas meu povo uma amizade ruim ela contamina diversos filhos de diversas famílias então a pessoa tem que ver cuidar bem do seu filho e assim ensinar o caminho certo mas muitas das vezes a gente bota no caminho certo mas mesmo assim ainda se desvia então meu povo esse é o canal Coisa de Recife mostrando um pouco do mundo obscuro daqui do bairro de Boa Viagem um mundo paralelo que praticamente muitos nem conheciam mas aqui vai conhecer e aqui vocês vão ver galerinha porque aqui é o canal do povo e é o canal que é topado testado e aprovado meu povo e outra viu pedinho não tem medo de entrar em tema não galerinha assim a gente faz vídeo meu povo mas a gente faz vídeo pra gente debater a realidade galerinha aqui se você chegar pra debater aqui vai ser uma realidade que tipo não é eu que estou inventando não é minha fantasia da minha cabeça tipo coisa que vocês estão vendo galerinha então é isso meu povo esse é o teu canal o canal Coisa de Recife galerinha então meu povo curtam compartilham se inscreve no canal do povo meu povo porque esse canal é teu esse canal é meu esse canal é nosso meu povo vou Pedro eu vou te ver vai me ver meu povo que Pedro vai tirar golpão aqui da do suporte vai tá doido eu vou me despedir sem ver a cara de nenhum de vocês não é assim que aqui funciona não foi desse jeito que a gente começou a gravar nossos vídeos então meu povo esse aqui é Pedro galerinha o teu apresentador do canal Coisa de Recife tá escuro pra Dedéu mas assim não tinha perreia garotinho por conta que a GoPro a noite ela não tem uma iluminação boa não galerinha então até a próxima curtam compartilham e te inscreve aí no canal do povo que é o canal Coisa de Recife até a próxima meu povo até a próxima meu povo nunca se esqueça garotinho nunca te esquece garotinho que Pedro ama todos vocês fui então é isso aí galerinha até a próxima meu povo tchau tchau